O que é a reformulação? Mas de qualquer jeito a semântica sempre vai mudando, sempre vou ajustando alguma coisa. Eu dei um livro que se propõe a ser uma introdução à economia política internacional, foi publicado em 2001 e foi baixa tiragem, já escutou. Mas se vocês entrarem lá no meu site tem um link, o Google, por alguma razão, o Google Books, botou lá meu livro todo, alguém botou. Então está lá disponível e numa próxima edição esses 10 princípios vão abrir o livro. Então se vocês puderem me ajudar, chamando a atenção para os aspectos ainda imperfeitos ou totalmente imperfeitos de alguns ou de todos os 10 princípios, façam agora ou mandem por e-mail porque me ajudará bastante. Falando no livro, chama-se Relações Internacionais, Economia Política e Globalização. Deveria se chamar só Economia Política e Globalização, mas era a série Relações Internacionais, então vem de todos os livros da série. Então eu vou apresentar esses 10 princípios, do que me pareceram os 10 princípios, eu não elaborei nenhum desses 10 princípios, eu mesmo. A forma de apresentá-los é que me parece mais original. Eu tenho pouquíssimas referências a autores mais escritos aqui, mas eu vou falar sobre esses autores e vocês podem me perguntar. Então se você achar assim, isso aí não é Rawls ou isso aí não é Douglas North, provavelmente é. Então tem um pouquinho de coisas assim que eu quero aprender. Tem uma coisa que eu não sou economista, eu sou cientista político, sou um autodidata, um economistazinho. Mas uma coisa que eu sempre gostei de não ser economista é que sendo capaz de ler o que os economistas dizem para os iniciados, eu acabei desenvolvendo a capacidade de falar aquilo para os não iniciados. Fugir do economês, fugir do que você supõe que as pessoas já sabem e que elas não sabem. Então a minha ideia é sempre falar dos mecanismos que fazem com que aquelas coisas básicas para os economistas sejam compreensíveis para os não economistas. Então, para os economistas aqui presentes, pode ser só muito óbvio, e eu vou ver pelas reações das caras de vocês. Então, olha lá, uma coisa que eu me encrenco para explicar, ou encrencava para explicar para os meus colegas do direito, principalmente dos caras de esquerda, do direito, que dizem assim, o direito burguês é um direito que protege só os proprietários. Está lá, realmente os caras dizem para a defesa da propriedade. No Brasil, quando o cara fala em defesa da propriedade privada, a gente pensa logo em quem tem terra e quem tem catauro. Certo? Logo, a defesa da propriedade interessa aos ricos. Não é isso? Pô, gente, qualquer um de nós, o princípio básico da liberdade é liberdade sobre o quê? Sobre o seu corpo. E a gente sabe que há várias, tudo que você vai usar para ganhar algum dinheiro, ganhar a própria vida, continuar vivo, requer o seu corpo. Certo? Com as limitações que os nossos corpos, cada um deles tem. E com as boas vantagens também. E é também do nosso corpo que vem a nossa capacidade de raciocinar. Então, as nossas ideias, a nossa capacidade de resolver problema, a nossa capacidade de identificar problema, tudo isso é nossa propriedade. Certo? Então, cada indivíduo, de qualquer sociedade, é proprietário de recursos escassos. O recurso escasso, mais óbvio, é a capacidade de uso do seu próprio corpo. Então, não sei se vocês já experimentaram ficar acordados, seja por qualquer razão, por muitos dias, chega um momento que não dá mais. Seja para trabalhar, seja para estudar, seja para farrear, tem um limite. Tem uma hora que você tem que parar e descansar. Por isso, ele é escasso. Ah, o meu corpo não é escarço. É escasso. O uso que você pode fazer do teu corpo é também limitado. Mas a gente pode estendê-lo tendo em vista as nossas capacidades. Uns são mais limitados do que outros. Uns conseguem dormir 4 horas, ou não conseguem dormir mais do que 4 horas e são super produtivos. Talvez alguns de vocês não se conheçam. Paulo Roberto Almeida, né? Que publica pra caramba, tem um blog chamado Diplomatizando. Eu falo assim, Paulo, como é que você consegue escrever tanto? Eu durmo só 4 horas por noite, eu só preciso dormir 4 horas por noite. E a mulher dele fica acordada com ele também fazendo a mesma coisa. Então, o melhor dos mundos, ela não reclama que você está lá na frente do computador, lendo mais um livro, ela está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, essa é uma coisa óbvia, mas que subverte esse princípio de que o direito por gay só interessa a quem tem propriedade, que é o rico, ou que a economia de mercado é só pra quem é rico. Não é, né? Então, vida, talento, energia, disposição ao trabalho, corpo, criatividade, capacidade de inovação, capacidade de oferecer soluções, assim como dinheiro, terra, diploma, roupa, tudo isso são propriedades nossas, e quando eu falo terra, obviamente, pode ser um apartamento, pode ser uma casa na cabana, não tem terra, não tem terra, uma casa na árvore. Então, tudo isso é propriedade. Algumas dessas coisas são tangíveis, a gente pega, este Samsung Galaxy é meu, certo? Ou é intangível, a minha capacidade de brincar com vocês aqui, de animá-los durante 40 minutos, e ganhar dinheiro, muito dinheiro. Então, se a gente estivesse falando em inglês, o conceito que eles usam muito é um asset, um ativo, é tudo que você pode transformar em dinheiro. Então, a ideia de propriedade é o que você pode transformar em renda ou em dinheiro. Outro princípio óbvio, que vem aí do Rawls, é o único ator que eu sei, que sei que vários de vocês não vão gostar, mas tem o Leap, como é que é? Left? Left? Left Leap. Left Leap, talvez goste. Mas o Rawls tem uma frase que eu gosto muito, né, muito, que na teoria da justiça ele diz, as pessoas querem a boa vida, né? They want a good life. E a good life é que cada um determina o que quer. Nosso amigo ali, o Marco, que é do torcedor do Colorado, pode ser que o cara fique, só que o Colorado ganhe, eu quero ver o jogo, eu quero ir para Tóquio, ver o... A mulher, a namorada, vai dizer assim, pô, Marco, você é um idiota, vai gastar todo o nosso dinheiro, a nossa portão, você vai ir para Tóquio, e o casamento que você me prometeu, não sei o quê, etc, 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 etc. Espera. Então, o Rob Rawls define que a boa vida é mais do que é bom e menos do que é ruim. Então, o princípio utilitário, acho que o Adriano falou um pouco assim, né, o que é bom e o que é ruim varia, certo? Varia de... entre cada um de vocês, a Ingrid acha uma coisa, a Natália acha outra, e por isso a gente vai ver o cara gastando, eu estava brincando com a Natália, 99% dos mares da humanidade são causados por homens entre os 15 e os 55 anos, né? Os outros 1% são causados por homens de 0 a 14, porque você vai ver o cara gastando dinheiro tunando o carro, a gente reclama das mulheres que tem um bichinho delas na hora de dormir, mas os homens só são esses, é videogame, é... O cara gastando dinheiro comprando livro, é o outro que não lê, fala, porra, tu vai comprar livro? Eu, quando fazia doutorado, a gente tinha um índice de esquizofrenia que era a quantidade de livros que você tem pela razão, a quantidade de livros que você comprou pela que você leu, né? O cara, você diz, quanto maior a gente, a gente faz isso, compra livro, compra livro, agora no Kindle, então, o cara tá botando um livro lá, quando você leu isso aí? Ah, num livro tem uma página desse, uma página daquilo, né? Cada um define se é ter mais prazer e ir pra praia, ou se é ganhar mais dinheiro ao final do mês, faz 10 anos que eu não tiro férias, porque todas as minhas férias eu trabalho mais, dou um curso extra, imagina a pessoa que diz, eu vou, eu vou pra praia, como vocês podem, eu tenho fé, todas as férias eu vou pra praia. Então, esse é um princípio básico, as pessoas querem mais do que é bom e elas, elas, de maneiras idiosincráticas, definem lá o que é que é bom, isso muda ao longo da vida e tal, né? Elas defendem interesses, elas se comportam a partir de crenças, é... Elas, então, perseguem determinadas ideias do que é certo, do que é desejado, do que é possível realizar, né? Elas consideram limites as suas ações, então tem gente que acha que porque naquele lugar está dizendo que a vaga é reservada para pessoas idosas ou para um deficiente físico, você que não é idoso, não entende a deficiência física, não pode parar. Outras pessoas têm a cabeça mais aberta e dizem, pô, cadê o idoso? Cadê o deficiente físico que vai parar nessa vaga agora? Certo? Certo? A percepção sobre a restrição, sobre a limitação, sobre a validade da norma, da regra, varia de pessoa para pessoa e varia até na mesma pessoa dependendo da circunstância, né? Dizem que o Gary Becker, na hora de dar uma entrevista lá, para um autor brasileiro, um jornalista brasileiro, o cara vê ele chegando no departamento e ele para numa vaga, num lugar proibido. Aí o cara vai lá e fala assim, o senhor parou num lugar proibido? Mas a chance de eu ser punido por isso aqui? Sério! Eu, na Universidade de Chicago, paro o carro onde quiser, né? Então considera também códigos de comportamento, como se vestir, como falar com as pessoas, você viu que o Adriel veio pra cá de gravata, eu vim de chinelo, olha lá! Então são códigos diferentes, né? Eu não ando sempre de chinelo, mas tá um calor danado, tem que o pessoal é mais informal e tal, né? E também a gente tenta avaliar o que os outros vão fazer. Como é que as pessoas vão reagir? Porque isso pode afetar as chances de sucesso do que eu vou fazer. E a gente, não estou dizendo que a gente para e faz um plano assim antes, ou meticulosamente, eu vou chegar lá, é volume... Às vezes a gente tenta fazer, né? Mas pensa desde a coisa quando a gente vai chamar uma pessoa interessante para ir ao cinema, ou para dar em cima, ou quando a gente vai tentar conseguir uma vaga de emprego, eu vou de um mercado, ou eu vou mais informal, eu arrumo o cabelo assim, ou assado, certo? Eu falo de um jeito diferente. Vocês viram aquelas pessoas que no ambiente do trabalho, quando elas vão atender o telefone, elas falam em posta voz e falam diferente? Não é que essa pessoa parou para a plenidade. Às vezes isso vem espontâneo. Ou a gente mesmo faz. Quando chega o chefe e você se apruma na cadeira, não sei o que, tem uma postura que a gente acha que vai ser melhor visto ou mais profissional, né? Então os indivíduos buscam aquilo que identificaram como sendo a boa vida, o que é desejado no momento. Eu busco fazer isso. Se vocês quiserem parar a qualquer momento, e eu acho que devem fazer isso como exercício, qualquer baboseira que eu ponha lá, vocês dizem, o que é que isso tem a lei da economia política? O que é economia e o que é política? Porque a gente está vendo como é que o comportamento das pessoas num processo de interação e cooperação, ou conflito, afeta performance. Certo? Vamos ver lá. Se eu desconsiderar que as pessoas vão querer parecer mais sérios do que são numa entrevista de emprego, eu sou um contratador idiota, certo? Porque ninguém vai chegar lá e falar assim, pô, eu estou nessa entrevista de emprego, mas eu queria estar na praia. E depois que você me contratar, qualquer oportunidade, certo? Estou escapada. Se tiver que vender uma coisa em Ipanema, já estou passando por baixo. Desliga o celular e tal. Deixa o celular perto de um lugar lá, longe, para você não me ver, porque eu estou ali. É um mergulho rápido, um foco, certo? Ninguém vai dizer isso na entrevista de emprego. Então, o contratador, ele está olhando assim, está lá, pô, você está querendo, obviamente, parecer mais sério do que você é. Tem que levar isso em conta. Assim como o deputado, na hora que ele pede o voto pelo canal da televisão, eu olho assim, tudo bem. Deixa eu guardar minha carteira, vou no bolso, não vai me roubar. Esse cara... A gente faz isso como testemunha de Jeová no domingo de manhã. Mas a gente não faz isso com os políticos no horário eleitoral. Pô, sai daqui, cara, sai daqui, ó. Esse cara está mentindo esse aí, está mentindo esse aí. Não pode fazer, não vai dar conta de fazer. A gente toma decisão sobre informação que é direito. Uma grande bobagem que eu acho da discussão de alguns liberais é dizer que o mercado é perfeito, as pessoas são perfeitas. Quando eu estou falando aqui dos seus interesses, eu não estou dizendo que você sabe exatamente qual é o seu interesse e como atingi-lo perfeitamente. Ninguém sabe, cara. Faz sentido estar aqui nesse cursinho, nesse Summer Institute, era melhor eu estar fazendo outro Summer Institute ou estar fazendo outra coisa. Eu lendo todos os livros que vocês querem ler. Ele não sabe. Tem risco aí envolvendo. Tem isso, tem aquilo. Nem vocês vieram aqui apenas por causa do conteúdo. Não venham me convencer disso. Eu dei muita aula para funcionário público no Instituto Rio Branco. Eu fui professor do Rio Branco durante alguns anos, até que eu fui embora do Brasil. Acabei de voltar. Dei aula na Escola Nacional da Administração Pública, que forma os gestores. E é uma coisa engraçadíssima. Por que que você resolveu ser diplomata? É um menino um pouquinho mais velho de vocês. Ah, porque eu tenho um espírito público muito alto. O salário de 12 mil de entrada não é muito bom. Eu sempre falo isso. É que o professor só está resumindo as coisas a não sei o quê. Eu falo assim, mas entre este de 12 mil e o que paga 4 mil para ser professor da Universidade, também tem espírito público, né? Então quando o cara diz, eu estou aqui na Universidade, fiz esse concurso porque é um sacerdote. Eu vim aqui porque eu gosto. Aí eu digo ao contrário, você é preguiçoso. A Universidade não tem hora, não tem chefe, não tem... Olhando para mim mesmo. Eu sou exatamente isso. Eu dou aula do que eu quero, na hora que eu quero, certo? Se eu sair distribuindo a nota máxima, nenhum aluno reclama. Então, o que significa dizer que a gente atua sobre informação imperfeita? Quando eu digo indivíduos, gente, somos nós aqui. É o Joaquim Levy na fazenda. É a presidenta. É o... Todo mundo. É o cara da holding. Cadê o cara da holding? É o próprio Marco. Informação imperfeita, cara. A gente não sabe como as outras pessoas vão reagir ao que a gente propõe. A forma como as outras pessoas se comportam afeta o resultado. Todo mundo que trabalha com algum nível de gestão de pessoas sabe disso. A forma como você se coloca para o time pode gerar uma reação que é o oposto do que você desejaria. Sendo chefe ou sendo membro baixinho lá no time. A gente não sabe o preço e a qualidade do que o concorrente vai oferecer. Seja o cara que vai disputar comigo a vaga para vir para o Summer Institute. Seja o cara que vai disputar a vaga comigo para o processo de trainee. Seja a empresa concorrente. Se eu levantar muito o meu preço aqui, eu não vou atrair um concorrente estrangeiro que consegue oferecer o produto dele de maior qualidade a preço mais baixo que eu. Então a gente não sabe como as nossas ações vão afetar os outros. A gente não sabe quase nada sobre o futuro. A gente sabe muito pouco sobre o futuro. A gente não sabe como os preços vão variar. No nosso grupo ontem, como é que é teu nome? Suelen. Eu e ela divergimos sobre o preço do petróleo. Ela falou 70, eu falei 40. Era 45. Mas a gente não sabe. Ela falou assim, faz dois meses que eu vi, era 70. Não pode ter chegado a 40. Eu também não estava muito confiante. Então deixei que o negócio nosso fosse 70. Não, foi 63. Bom, mas foi mais perto do dela do que do meu. Se a conta de chegar fosse mais perto de mim, talvez a gente tivesse acertado 45. E onde vai estar o preço do petróleo daqui a um mês? 35 ou 75? Ou 140? Depende de um monte de coisa. Depende da estabilidade no Iraque, da instabilidade na Síria, da estabilidade recente do Egito, depende do conflito Israel-Palestina, depende do que acontecer na Venezuela, depende do que acontecer na Nigéria. É como o mercado de assuntos. Não tem como você saber o que a prestação da Jornal é legal. É exatamente isso. É exatamente isso. Então os preços estão variando, os gostos das pessoas estão variando. Um amigo meu falou assim, um grande amigo, um compadre meu falou assim, eu voltei da Austrália ano passado e ele falou assim, eu tenho duas confissões para te fazer. Eita! Não confesso as coisas complicadas de eu falar com a minha comadre não, né? Só confesso as coisas que eu posso conversar com o casal, né? É assim, eu traí duas coisas importantes. Ainda traiu. Uma da traição foi com a Apple. Traí a Apple, comprei um Samsung Galaxy. Ela disse, ui, já tá fácil. Posso falar com ela numa boa, ela provavelmente já viu, né? A outra coisa que eu traí, qual foi a outra coisa que ele traiu, foi, não votou no PT. Eu falei, isso é muito bom. Isso é muito bom, nem precisava ter confessado. Eu sabia que você ia chegar lá. Então, depois de não sei quantos anos votando no PT, ele votou lá no PSG. Então, as tecnologias variam. Da tecnologia mais simples, como abrir um pacote com uma lata de requeijão, a como abrir um extrato de tomate. Vocês não lembram, mas quando eu era criança, a cerveja em látex só, tinha um spol, tinha um anelzinho e aquilo abria, cortava o dedo, né? Abria aquilo lá e depois as crianças pegavam ele e se quebravam em duas partes, a gente fazia disco voador. E um anelzinho saía voando. Eu tava em Nova York, me arrumando no 11 de setembro de 2001. Eu era casado e eu ia para as torres naquele dia, podem acreditar. Porque tinha chovido muito na véspera, a minha primeira vez em Nova York, eu queria ir lá. Depois, por sorte minha e dela, eu era casado com uma mulher extremamente atrasada. e quando ela me falou assim... Ah, já tô ficando... Eu me acordo com ela é o seguinte, quando você... Vou começar a se pintar, a minha vez é que aí eu tomo banho e começo a me arrumar. Quando chegou nessa hora, ela falou assim, liga aí o Weather Channel pra saber se eu vou de bota ou de sandália. Eu falei, eles dizem isso no Weather Channel. Eu falei, não, idiota. Porra, eu que sou marido, não me aventure a dizer se você vai de bota ou de sandália. O cara do Weather Channel. Mas aí, quando eu liguei no Weather Channel, a frase que eu ouvi foi a seguinte, e agora nós voltamos a Manhattan, onde as torres de água e de sandália têm colapsado. Ela tava no banheiro e eu falei assim, ué, colapsed é cair, né? Aí eu falei, a gente vai ter que mudar o programa hoje. Então, tem previsibilidade, mas não tem, tá? Ou seja, a gente pode arriscar, por isso que a gente faz seguro de carro. A gente procura também mais seguro. A gente procura trabalhar numa margem, né? Mas não... Cadentas faltam tudo por tendência, né? Existem profissionais que são contratados só para... E sabe o que é mais legal? É que a gente faz negócio porque as coisas não são previsíveis. Previsível, quando a gente fala previsível, a gente tá falando 100% de acerto, certo? Quando você vai à Bolsa de Chicago, que é uma Bolsa de Mercadoria e Futuros, o grande painel é do tempo. Então, o cara tá vendo a nuvens chegar e tá vendo lá a opção que ele vendeu 3 meses atrás, como é que vai afetar, sabe? Então, de novo, é previsível, mas a incerteza, de novo, esse é o ponto de vantagem da economia de mercado. É que a incerteza não inibe negócio. Ela cria oportunidade... Pode ser... Depende daquele maluco que para o carro, porque ele diz assim, cadê o... Cadê o idoso, né? Ele tem a cabeça mais aberta e diz assim, opa, justamente porque não tenho certeza, eu quero te oferecer uma opção de comprar petróleo daqui a 3 meses a 37. Quer comprar petróleo daqui a 3 meses a 37, você me paga hoje uma opção de compra de petróleo daqui a 3 meses a 37. Aí você diz, você tá pensando que eu sou idiota, só tá me vendendo isso porque tu acha que vai estar abaixo de 37. Certo? E eu não vou realizar essa opção. Certo? Não, isso é... Certo? E é exatamente por isso que ele tá vendendo e eu tenho que saber que ele tá pensando assim e é bom pra mim que ele pense assim. Porque eu compro um seguro pra não usar. Certo? Tem que explicar o que é o mercado de opções futuro? O mercado de opções é isso, é você comprar uma pólice, um papel que diz o seguinte, Suelen vai me vender, se compromete a me vender tantas barris de petróleo a tal valor em tal dia, daqui a 3 meses. E ela vai se virar pra manter a honra do nome dela e da empresa dela se o petróleo passar de 37. Porque ela vai ter que me vender a 37. E ela vai torcer pra que esteja abaixo de 37, porque aí ela embolsa 100% do que eu dei pra ela hoje. E não tem que me entregar barril de petróleo nenhum, porque ela sabe que eu não sou idiota, que vou chegar pra ela e dizer assim, Tá aí, Suelen, vou quebrar a sua cara. Entendeu, companheira? Vendeu a 37, vai ter que me entregar. Aí ela vira pra mim e diz, mas professor, veja bem, tá 34 lá fora, o senhor vai comprar a 37? Vou, porque eu já lhe paguei a opção. Aí Suelen diz, o cara é totalmente idiota, vou ganhar duas vezes em cima dele, já ganhei o dele, e agora eu vou vender de novo mesmo o barril de petróleo. Vou comprar a 34, vou vender a 37 pra esse idiota, porque ele arca. Eu odeio, a Suelen vai dizer, né? É dinheiro tão fácil. As regras mudam, não mudou o IOF ontem? Mudou, mudou, mudou. Vocês estavam dormindo aqui à noite, às 6 da manhã, o que vocês estavam dormindo? Mudou, 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 mudou. Olha lá, as organizações são constituídas por indivíduos. Organizações é tudo, gente, tudo que tem coletividade é uma organização. Formal ou informal? Uma igreja, um sindicato, uma associação de mudadores, o EPL, o Diretório Central de Estudantes, o Grupo Anarcapitalista, como é que é que você falou? Escondido lá no Facebook. Grupo, como é que é? Grupo secreto. Grupo secreto. Acabei de entrar com o grupo secreto, certo? Da Biblioteca Liberal. Isso é um grupo, depende, é constituído por gente. E essas pessoas são aquelas que eu falei em 1, 2 e 3. Se comportam com informação perfeita, estão querendo melhorar, ter uma boa vida, certo? Obedecem a incentivos. Então isso aqui é dizer o alto, quer dizer, tem um problema de ação coletiva aí. Tem um problema de dificuldade de formar grupo. Cada um puxa pro seu lado. Por que que a gente vai trabalhar em conjunto? Como é que a gente vai se ligar do problema de carona? Dentro das organizações, todas elas têm disputa de poder. Eu quero ser o secretário, o representante regional. Eu quero ser o... Você não sabe que o EPL do Centro-Oeste ou de Brasília se dividiu, não foi? Não teve um negócio lá. Não, do Centro-Oeste, de Brasília também, teve uma divisão. Segue em rotinas. Por que você está fazendo isso? Por que sempre você fez? Eu estou fazendo isso porque eu fui treinado a fazer isso. Então vamos perguntar, como é que eu estou no nome? Mônica. A Mônica estuda gestão pública. Então ela aprende o quê? A como gerir. Mas uma vez que institucionaliza aquele procedimento de gerir, as pessoas já vão se comportando Olha, como o Stefano queria aqui. Gente, vocês estão ganhando demais para eu ficar chamando vocês no parque. Vão ter uma rotina aqui. A rotina é... Está marcada uma coisa para as onze e meia, chega em onze e vinte e nove. Onze e vinte e oito. Onze e vinte e sete. Estabelece uma rotina. Certo? Segunda-feira da manhã, não cheguem aqui onze e vinte e sete. Não tem aqui reunião. Certo? As pessoas também têm contraste entre o que eu gostaria de estar fazendo e o que a rotina me manda fazer. O que o meu chefe, a minha chefe me manda fazer. Então na literatura, por exemplo, de ciência política e tal, tem um pessoal que trabalha com a discussão de agente principal. Quem controla quem? Quem tem informação para controlar o outro é o cara que bota, vai vender produto lá na zona sul do rio e vai com a sunga por baixo e dá uma escapadinha para dar um mergulho. O principal, porque o cara que manda nele, consegue controlar tudo que ele faz ao longo da hora de trabalho? Não. Dá para dar essa escapadinha e ninguém percebeu? Cabelo molhado, hein? É, eu sou o danado lá na zona sul. Como é que vocês no grupo de caixas com essa moleza da condicionada? É? É, eu tenho interesses que às vezes contrastam com a rotina, contrastam com o sentido da organização. É, eu sou por pressão de fora. Isso é muito importante na política, mas não apenas. Na economia também. Pressão de comprador. Pressão, é, 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 o Marco que trabalha lá na Holy tem pressão das próprias outras empresas da Holy. Ó, Marco, tá segurando aí o negócio? Que história é essa? Nós estamos no mesmo time, parceiro. Vamos mandar para cá, eu sou colorado também. Eu sei que já chegou o dinheiro aí para você. Repassa aí. Então, na política é a mesma coisa. O sujeito é ministro da presidenta, um dos 39 ministros da presidenta e sofre pressão para não fazer tudo que a presidenta manda. Pressão do prefeito da cidade dele que quer brigar com o PT lá, regional. Pressão do líder do partido na Câmara que diz, ó, se eu fizer tudo que ela manda, a gente nunca vai conseguir pressioná-la para dar mais poder para você, cara. Então, tem pressão de fora da organização que subverte os interesses da própria organização. É, tudo isso vai estar disponível para vocês, tá? Não precisa anotar tudo, né? Não. É, o mercado e a política, isso é uma coisa que os economistas não dizem, os cientistas políticos têm uma dificuldade enorme de entender. Não os jovens liberais, cientista político velho e antiliberal, é o que mais tem por ele. O mercado e a política são dois mecanismos complementares de transferência de renda entre indivíduos, entre indivíduos de uma sociedade. É uma coisa interessante aqui. Economista fala em circulação da renda. Sociólogo fala em distribuição da renda. São coisas muito diferentes. Circulação da renda significa o seguinte, eu quero comprar uma Coca-Cola lá embaixo, pego R$2,00, R$2,50, R$4,00, dou para o sujeito, ele me entrega um alado de Coca-Cola, os dois achamos que passamos a perna um no outro. Pô, eu podia ter pago até R$6,00 por essa Coca-Cola. O cara diz assim, vou comprar Coca-Cola por R$5,00, R$2,00, R$4,00. E a gente sai feliz cada um para o seu lado. Certo? A renda circulou. Certo? Distribuição de renda é uma coisa determinada administrativamente. O governo determina que ninguém pode contratar ninguém por menos do que tanto por hora ou tanto por mês. Eu continuo contratando. Agora eu vou chamar de outra forma. Como teve ontem que não foi apagando ontem, foi uma restrição seletiva de energia, né? Eu posso dizer isso. Que não estou pagando menos do que o salário mínimo. A pessoa está entregando voluntariamente parte do seu tempo para o seu futuro. Eu posso inventar aqui uma semântica toda própria. Vou falar em semântica do poder, Quem não leu, leia George Orwell, Politics in the English Language, né? Política de a Língua Inglesa, né? Todas essas semanas, vindo de um socialista, é bastante alentador, né? Que alguém denuncia isso. Então são mecanismos alternativos de transferência de renda. A política transfere renda. No mínimo, no mínimo. No mínimo do contribuinte para o funcionário público. E também por meio do serviço do que o funcionário público faz, do resultado da ação do funcionário público, para quem recebe algum tipo de serviço público. Por isso que o cara diz, eu pago imposto e não recebo nada. Não é verdade. Alguma coisa você recebe. Tem alguns policiais em algumas áreas da cidade. Tem alguns aeroportos. Alguma coisa a gente acaba recebendo. Mas o comportamento daqueles indivíduos dentro dos... No âmbito dos dois mecanismos são muito distintos, né? Então, no âmbito das trocas voluntárias, no âmbito do mercado, troca do quê? Troca de direito de propriedade. Sobre o quê? Sobre coisas tangíveis. O Galaxy, o iPad, a lata de Coca-Cola e coisas assim tangíveis. Eu quero que você trabalhe aqui para gerenciar fluxos de não sei o quê. O que eu estou entregando para a pessoa? É uma planilha ou é uma habilidade, uma capacidade, uma organização? Então, no âmbito do mercado, as trocas são voluntárias. Mas a circulação da renda é voluntária. Eu pago a Coca-Cola, se quiser, pelo preço que eu estiver disposto a pagar. Não pelo preço que o cara peça, porque nem tudo que ele pede eu posso pagar. Mas pelo preço que eu acho razoável, tendo em vista as circunstâncias do momento. E a minha ignorância de ir lá no tele com uma Coca-Cola de três. O elevador já está pago, tudo está incluído nisso aí. Era só ter dado uns passinhos a mais e eu comprava por três. É aquela coisa da piada do português. Não sei se vocês sabem, né? Desculpe se tem algum português na sala. Pode ser ucraniano. Ucraniano e a ucraniana. Então, o Manuel chega para a Maria, a ucraniana, e diz assim, Maria, hoje economizei 2 euros. Ah, como foi que economizei as 2 euros, Manuel? O Manuel é ucraniano também. Estava eu a chegar à parada de comboio. O comboio partiu sem rumo. Fui até o trabalho correndo atrás do comboio e economizei o dinheiro da passagem. Mas, Manuel, ucraniano, tu és burro. Mas por quê, Maria? Corrias atrás de um táxi. Economizadas muito mais. Então, o cara da Coca-Cola vai dizer, se fosse... Se fosse... Você é burro porque você comprou a Coca-Cola de quatro? Ele falou assim, ah, lá embaixo tinha por três. Mas tu não sabe, porque lá no centro de Petrópolis tem cinco. Então, eu economizei um comprando aqui. Não, informação imperfeita. Eu não sei. Na circunstância em que eu estava, eu não podia andar mais 50 passos para comprar, para economizar um real. Ou um erro, como o Manuel economizou em trabalho. De uma maneira geral, porque as trocas são voluntárias, eu não tenho como determinar que ele vai comprar de mim ao preço que eu quero. Eu, como ofertador, tenho que me preocupar em, pelo menos, pelo menos, enganar direito. Dizer, olha, o senhor vai ter que andar não 50 passos, mas 50 mil passos para conseguir a Coca-Cola barata. Essa é a Coca-Cola barata. E eu já limpei a borda, tá tudo perfeitinho. Vou dar aqui o guardanapo, certo? Então, aumenta a produtividade. A ideia é de que eu vou ter que te convencer a comprar. E eu tenho que baixar meu custo. Se o idiota tá comprando a quatro e eu tô comprando a dois e cinquenta e revendendo a quatro, eu ganhei um e cinquenta. Se eu conseguir comprar a dois, eu ganhei dois. Se eu conseguir comprar um e setenta e cinco, eu ganhei dois e vinte e cinquenta. E o idiota continua pagando quatro. E o idiota te acha idiota porque você tá vendendo a quatro, mas ele tava disposto a pagar sete. Porque pra mim, três reais. Foi a diferença, três reais. Qual foi a Coca-Cola mais cara que o maior idiota dessa sala já pagou? Vamos ver. Sete no aeroporto. Sete no aeroporto. Então, quem foi mais idiota do que o nosso amigo aqui? Olha lá. Vamos lá. Dez reais na saída do show. Dez reais na saída do show. Eu quero... Vou bater até triste aqui. Eu quero que apareça um idiota maior do que dez reais. A moça lá no fundo. Quem é mais idiota? Oh! Doze morroquinhos. Olha aí. Eu não vou deixar aparecer um sujeito mais idiota do que o nosso amigo aqui. Doze morroquinhos. É. Eu tô me sentindo tão bêbado. Tá? Eu colonizei esse cárcere. Olha a lógica de transferência de renda na política. Ela é administrativamente determinada. Ela... Ela... Então, são decisões administrativas ou políticas. E ela estimula que as pessoas se organizem para pressionar o administrador a adotar uma transferência maior. Então, as pessoas brincam assim. Eu falo que sou contra o salário mínimo, né? Você é um concentrador da renda. Qual é o salário mínimo que ele tem hoje? 700. E 700 é ótimo. Melhorou muito o governo do PT. Eu falo assim, cara, se eu fosse determinar o salário mínimo, eu ia determinar em quatro mil, cinco mil, dez reais. Mas, tipo, se é pra determinar, e basta determinar, e pum, as pessoas vivem melhor, 770. Michel, você, na verdade, socialista, é responsável pela pobreza e miséria desses caras que vivem no salário mínimo, certo? Porque eu, se a mim fosse dado esse poder, e tivesse a confiança que você tem que o salário mínimo é determinado politicamente, e ele aparece na prática sem consequência negativa, eu não ia dar só de 700. E eu acho que esse discurso cínico é o que a gente devia fazer sempre. Você joga de volta a batata quente pro sujeito lá. Você tá regulando o chá aí, 700. Mas a lógica da política é essa. Como tem uma caneta muito poderosa, que vai fazer a alocação da riqueza, eu me organizo e vou lá falar com a caneta poderosa. E pior, os socialistas chamam os poderosos. Eles são muito engraçados. Eles são quantos poderosos da economia? Eles chamam os caras e oferecem proteção de mercado, oferecem restrição à concorrência, eles oferecem subsídio e incentivo creditício. Eles estimulam essa organização dos caras. Ó, nós vamos fazer uma reunião aí no BNDES com o setor. Os caras dos setores que nem sabiam os telefones de todo mundo já se organizam ali. Ó, esse telefone que eu nem sei. Igual a gente fez aqui. Tem conta no Facebook. Vou te botar aqui no Facebook pra gente discutir as coisas do setor. Né? Coisas do setor é o quê? Como é que a gente se organiza pra próxima reunião desses otários aqui, que tem essa caneta poderosa que regula a margem de lucro. Ele regula a margem de lucro. Todas as decisões políticas dos governos, das agências públicas, dos congretos, dos parlamentos, na medida em que elas operam essa transferência de renda, elas estimulam que o perdedor continue produzindo velho. Buscando trabalhar mais, trabalhar melhor e inovar e gerar mais renda. Uma menininha australiana de 9 anos que tá morando em Brasília, eu deixei. Falei assim, ó, você tá morando no Brasil há algum ano, já fala português. Pergunta aqui pra mim, sem preocupação com teu pai e com a tua mãe. A pergunta mais embarrassing que você pode fazer pra um brasileiro. Ela falou assim, é, que os brasileiros não gostam de trabalhar muito. Aí eu falei pra ela assim, olha, tem gente que trabalha muito, tem condições horríveis e tal. Mas nós fomos constituídos por três, na essência, no nascedor, por três grupos de pessoas que não valorizavam o trabalho. Certo? Os silvícolas não valorizavam, o trabalho em si mesmo, as consequências do trabalho. Mas a natureza era tão, tão, tão generosa, que não precisava daquela coisa toda, tão diligente. Os outros vieram pra cá obrigados pra trabalhar pra terceiros. O ex-Sweat Shopping no Falcone, né, de 78, 77. Ele tá dizendo, olha, essas pessoas aqui só vão ficar o resto da vida fazendo isso aqui se forem muito tontas. Porque o cara tá trabalhando aqui, como o primeiro momento que chegou, tá começando a trabalhar aqui. E aí o resto da vida dele, o resto do tempo dele, o resto do... Ele tem que buscar sair daqui. E quanto mais gente buscar sair daqui e encontrar trabalho em outro lugar, maior a pressão pros caras daqui e melhorarem as condições de trabalho. É um pouco essa disputa por mão de obra que toda a sociedade tem. A discussão sobre produtividade, Krugman, Krugman acadêmico, tem um texto muito legal, que seria, obviamente, degradado pelo Krugman articulista do New York Times, onde ele chama isso. A produtividade do terceiro mundo prejudica o bem-estar do primeiro mundo? E a resposta dele não. Quanto mais produtivo for o terceiro mundo, mais rico, mais demandante vão ser os trabalhadores do terceiro mundo. Eles vão comprar mais coisas que o primeiro mundo vende. Isso é bom. A qualidade das decisões políticas e a eficiência da regulação da economia depende do estabelecimento de regras universais e não particularistas. Então, não é pro meu primo, não é pro irmão da amiga do Renan Carreiro. Qualquer um pode competir, qualquer um pode se oferecer, qualquer um pode importar, qualquer um pode produzir. É do estabelecimento do mérito como fator primordial na organização dos agentes públicos, sua preocupação. Então, recrutamento, seleção, remuneração, divisão do trabalho dentro do serviço público, ascensão funcional, tudo isso dependente do mérito. Mérito, quando a gente está falando de... já vou falar um pouco sobre produtividade no próximo slide, mas mérito é essencial para que haja inovação, para que haja capacidade de fazer mais com menos, de produzir a mesma quantidade com menos insumos. em qualquer coisa. Seria estabelecimento da meritocracia. Não é? Seria estabelecer a meritocracia. Isso. Então, o mérito individual é o elemento fundamental para esses processos aqui, que são processos de organização de qualquer agência, empresa, certo? e do estabelecimento de mecanismos de controle e pressão da sociedade sobre os agentes públicos, sobre quem toma a decisão. Esses processos podem ser espontâneos. Minas Gerais é que tem uma associação das donas de casa, né? Que fiscaliza os preços e não sei o quê. E tem vários outros que são processos assim, de controle de quem toma a decisão. Crescimento de longo prazo, ano após ano, depende essencialmente de ganho de eficiência e produtividade. Não tem outro caminho, gente. Se for discutir as teorias de crescimento econômico, quando tem muito fator terra, trabalho, capital desempregado, dá para crescer apenas agregando, transformando desempregado em empregado. O PIB aumenta. Mas quando está tudo sendo utilizado, imagina, o Brasil ainda tem muita área terra para ser explorada ainda, né? Mas a Dinamarca já está lá há muito tempo. O negócio é pequenininho. Todas as estradas já foram construídas. Todas as escolas já foram construídas. A população está diminuindo. Como é que esse país consegue crescer se não tem mais terra, se não tem mais gente, se não tem mais... Ele tem que crescer pelo aumento da capacidade de produzir com menos recursos. A mesma quantidade de insumos eu agora produzo mais, produzo mais. E também criando novas coisas que não existiam no passado e que as pessoas demandam. Você vai deixar de usar os recursos de uma forma e vai passar a usar os recursos de outra forma que gera maior remuneração aos fatores. É por isso, inclusive, que os países mais envolvidos que estão funcionando há mais tempo no capitalismo tendem a crescer com taxas menores do que países que começam há cinco minutos. que começam a se estruturar agora. E agora que eu cheguei no lugar que eu criei... Então, o aumento de produtividade, o que ele torna possível uma coisa muito legal? Lembra que eu falei de circulação de renda e não de distribuição autoritativa ou administrativa da renda? O aumento de produtividade, como ele se reverte em economia de insumos ou aumento de receita, essa receita adicional, seja gerada pelo aumento do produto, seja gerada pela economia de insumos, pode ser distribuída, pode vir a ser distribuída como lucro do empresário, aumento da produção. Se eu resolvo continuar comprando a mesma quantidade de insumos e agora eu sou mais eficiente, eu produzo mais. Certo? Aumento o salário real dos trabalhadores. Se eu economizei insumos, inclusive trabalho, eu posso pagar mais pelos trabalhadores que permanecem aqui. Se eu resolvi que eu ia manter todos os trabalhadores aqui, o ganho de produtividade me permite produzir mais unidades, o que me permite também pagar mais salários. Pagar mais impostos, eu tenho mais produto, eu tenho mais salário, eu pago mais impostos. E também me permite reduzir o preço. Essa é uma decisão que, deixada espontaneamente as empresas tomarem, vão depender, até onde você vem aqui, vão depender dos conflitos que existem entre capital e trabalho e consumidor. Se houver muita demanda por trabalho e eu precisar do trabalhador, eu vou, para manter esse trabalhador, elevar o salário. Se eu não precisar disputar com ninguém esse trabalho, eu posso baixar o salário. A decisão é minha, empresário. Pagar o imposto, vamos pensar que os caras não vão são negados. Então eu vou produzir mais, vou ter que pagar mais imposto. Baixar preço, por que eu iria baixar preço? Para aumentar a minha penetração no mercado, para entrar no mercado dos meus concorrentes. que agora eu vou baixar preço sem diminuir lucro, sem diminuir salário. Então se o ganho de produtividade for 100, a gente pode dizer que o cara diz assim, ó, 80% dos 100 que eu ganhei de mais produção com economia de insumo, eu vou gastar, eu vou embolsar como lucro. Os outros 20 eu vou dividir aqui, ó. É possível fazer isso. E olha que coisa legal, se o preço realmente cair, as tendências é que eu seja mais competitivo doméstica e internacionalmente. Pior eu não fiquei, eu só fiquei melhor. Eu tenho mais capacidade de entrar nos mercados dos outros fora daqui, certo? Então tem uma série de pressões interessantes lá. Baixar a inflação, aumento potencial de exportação, redução potencial, aumento do consumo. E olha que coisa interessante. Para aumentar a produtividade você precisa de inovação. Essa inovação pode ser simplesmente adotar as máquinas mais modernas que já existem lá fora. Isso é uma inovação, eu trouxe para cá essa máquina. Mas a teoria econômica ortodoxa não costuma ser uma coisa ruim que a inflação? Não, os índices gerais de preço da economia, mas o preço de um produto individualmente não. Então, se os índices gerais de preço estão caindo, o investimento vai cair. Mas quando você começou a demandar computador ou telefone, o valor do iPhone ficou mais caro ou mais barato em dólar do que é hoje? No seu período de consumidor de telefone, o iPhone ficou mais caro ou mais barato ao longo desse período? O iPad ficou mais caro e a produção da Apple diminuiu ou aumentou? Mas quando você fala a baixa inflação, você está pegando algumas vezes de preço, você está pegando os fônicos e a produtividade de todo o econômico aumentado. É isso? O que eu estou dizendo é isso. Se o sistema econômico funciona ou opera com base em aumento de produtividade, a tendência é que cada empresa possa baixar custo, com isso baixar preço, e no conjunto a pressão inflacionária seja menor. Então, uma das formas de diminuir a inflação é buscar formas de aumentar a produtividade. O que aumenta a produtividade não significa que o cara está cortando na carne, hein? É o contrário. Eu estou baixando o preço, vendendo mais, lucrando mais. E os mecanismos que promovem a inovação são os mesmos que promovem isso aqui. É mais direito de propriedade, mais concorrência doméstica e internacional, mais estabilidade econômica e política. Tudo isso favorece o investimento em aumento da produtividade. Vou só mostrar para vocês os dois últimos, porque já acabamos. Então, a ideia é essa, quanto mais concorrentes e melhores os incentivos ao crescimento da produtividade, coisa óbvia. E o último, que é um ponto mais substantivo, é que, ao contrário do que a Unicamp pensa, o FDJ pensa, a UF pensa. Existe um trade-off entre inflação e competitividade externa. O que a gente escuta desses caros, heterodoxos, é que inflação não é um problema. Um pouquinho de inflação não é um problema. Essa é a lógica que a gente ouviu. Só que, seja qual for o regime cambial, se os preços ficam mais caros na moeda doméstica, eles ficam mais caros, mais baratos eles não ficam. Eles ficam mais caros na moeda internacional. Então, num país que tem muito, eu estou dizendo só o óbvio. Porque Campinas não entende o óbvio. Quanto mais caros os produtos na moeda, os serviços na moeda doméstica, mais caros na moeda. No mesmo dia, fica o mais caro na moeda internacional. Qualquer que seja o regime de câmbio. O câmbio real aprecia. E isso é péssimo para exportação. Isso é péssimo para equilíbrio das contas externas do país. É um ponto mais sustentável. Então, desculpe ter tomado todo o tempo. Eu vou estar disponível aqui ao longo dos outros dias. E adoraria interagir mais sobre esses pontos. Tá?